Senhoras e senhores conferencistas, caras amigas e caros amigos, Congratulo-me com a realização desta conferência, sobretudo pela sua pertinência. E, ao mesmo tempo, felicito as autoridades cabo-verdianas e as entidades nacionais e internacionais que estão implicadas na sua preparação e realização. Na verdade, o combate sistemático e consequente ao narcotráfico, às suas ramificações e crimes conexos, continua a ser uma necessidade premente, cuja abrangência deve ser a mais ampla quanto possível, porquanto o fenómeno tem uma essência transversal e transcontinental e é portador de elevados riscos e de malos sociais altamente perniciosos para as sociedades atingidas. Permitam-me, agora, que saúde a presença do Sr. Presidente Jorge Sampaio, meu estimado amigo, pela sua presença, sobretudo pelo seu comprometimento com as causas humanas. Ainda, cumprimento com simpatia os restantes conferencistas pela sua presença e pelos contributos valiosos que, de certo, trarão para o enriquecimento desta reunião. Do meu lado, não me encontro aqui como uma entidade oficial, nem como um especialista da matéria. Encontro-me como um interventor social, talvez um militante social, pelas causas humanas na generalidade. Inicio esta breve comunicação com uma referência especial às autoridades caboverdianas, cujo empenhamento neste combate, para além de empenhado, tem sido uma constante. Aliás, tem feito um vasto esforço no sentido da dotação do país da legislação adequada, dos corpos judiciais e policiais especializados e de recursos humanos essenciais, cuja capacitação tem merecido uma atenção permanente. Pode-se considerar que os meios operativos disponíveis, embora limitados, têm sido usados de forma eficiente e têm tido um desempenho meritório. Os resultados conseguidos são encorajadores. Contudo, como não podia deixar de ser, impõe-se a necessidade de melhorias e de aperfeiçoamentos progressivos quer em meios logísticos, tecnológicos e infraestruturais, quer em recursos humanos, judiciais e policiais. Cabo Verde sofre de vulnerabilidades derivadas da sua condição de país arquipélago, logo, da fragmentação do seu território. Tem uma enorme fronteira marítima, uma extensa zona costeira e um vasto mar a vigiar. Tudo isto torna o seu controle e fiscalização complexo e muito exigente em meios, e logo, altamente, portanto, altamente custosos. Os recursos financeiros nacionais, infelizmente, não são suficientes, o que tem obrigado a uma definição pragmática de prioridades e de objetivos e, concomitantemente, tem acarretado uma sobrecarga para os profissionais que intervêm nesta função. Outro sim, a sociedade cabo-verdeana é uma sociedade aberta, exposta a todo o género de influências externas, ainda de que faz parte de uma numerosa diáspora, dispersa por vários países, também ela sujeita às boas e às más influências externas. São, precisamente, estas particularidades humanas e sociológicas, acrescidas das características físicas, específicas, geográficas e naturais, do território nacional, que emprestam complexidade e elevados custos financeiros ao papel do Estado na defesa e à intervenção das suas instituições por um combate eficaz e eficiente ao narcotráfico e à criminalidade transnacional organizada. Estas características têm obrigado as autoridades cabo-verdeanas a recorrer e a atribuir uma grande importância e prioridade à cooperação regional e internacional no combate ao narcotráfico e às atividades criminosas conexas. Os ganhos conseguidos devem-se também a esta opção cooperativa. Devido à dimensão mundial do narcotráfico e dos crimes conexos, o seu combate para ter sucesso exige igualmente uma amplitude mundial. Daí deriva a necessidade do estabelecimento de uma verdadeira aliança em torno das agências especializadas da ONU que abrangeria a União Europeia, os Estados Unidos da América, a América do Centro e do Sul, a União Africana e a CDAO, como no nosso caso. Do meu ponto de vista, a cooperação internacional, regional e nacional deve incluir todos os espaços físicos e domínios societários em que o fenómeno narcotráfico se manifesta. A produção das drogas, o seu transporte, a sua comercialização, o seu consumo, os tribunais, as polícias, as prisões e o tratamento da toxicodependência. Outro sim, ao se pretender incluir nesta discussão a temática dos direitos humanos, fica evidente a necessidade de refletir e questionar as políticas judiciárias, as políticas e práticas prisioneis e o tratamento facultado aos toxicodependentes e igualmente requer superação de preconceitos e de discriminações em relação a estes, quer dizer, aos toxicodependentes. Porém, é de se excluir uma visão simplista e atitudes irrealistas e subjetivas, propondo soluções que estejam fora do alcance dos Estados e das sociedades implicadas. No mesmo âmbito, não se pode deixar de questionar a utilidade e eficiência da criminalização dos consumidores, dos utentes, que afinal não passam de vítimas do sistema. Ainda é indispensável quebrar os tabus que prevalecem em torno do consumo e do consumidor de drogas. Afinal, são pessoas humanas que precisam de assistência. É evidente que o consumo de drogas e as suas consequências sociais são problemas das sociedades modernas. Perante isso, estas sociedades não devem ser indiferentes nem preconceituosas. Devem, pelo contrário, adquirir a consciência das causas, assim como dos riscos, ameaças e prejuízos que transportam e da necessidade de compartilhar na busca e na construção de soluções. Porquanto, os Estados e as suas instituições de repressão não são suficientes para vencer a batalha contra o narcotráfico e realizar em condições razoáveis o tratamento das vítimas do consumo de drogas. Torna-se crucial a compartilhação das organizações das sociedades civis na realização das tarefas que se colocam. Centralizando o espaço do nosso debate nos países da África Ocidental, constata-se que nos últimos 20 anos ou mais sofreram uma autêntica invasão dos narcotraficantes do centro e sul americanos. É evidente que esta situação só foi possível porque estes narcotraficantes estrangeiros beneficiaram do conluio e da colaboração de narcotraficantes oeste-africanos e de outros. Nessas circunstâncias, a região transformou-se numa verdadeira placa giratória por onde têm vindo a circular muitas toneladas de cocaína e de outras drogas destinadas principalmente ao mercado de consumo europeu. hoje o contexto evoluiu negativamente com efeito para além da cocaína sul-americana registra-se a circulação nesta região da heroína da África da Ásia Central que chega através do Médio Oriente e da África Oriental e da África Oriental. A cocaína e a heroína juntaram-se à produção local e à exportação da droga sintética a metamfetamina a que acrescento um outro flagelo à propagação de medicamentos contrafeitos cujos danos à saúde pública são amplamente conhecidos e muito nefastos. Finalmente a região oeste-africana transformou-se também no mercado de consumo da droga com as consequências habituais junto das populações e da juventura em particular. Calcula-se que existem cerca de um milhão e meio de consumidores e por opção deixe de lado as variantes locais da Canábis. Como foi possível tão grande desnorteamento social e político? Esta é a questão do fundo a qual se deve procurar responder com lucidez e objetividade. Sobre ela é preciso aprofundar a análise pois as respostas não são nem fáceis nem simples pelo contrário são bastante complexas. Quais seriam as facilidades de penetração encontradas? Primeiro verifica-se uma fraca consciência social dos riscos e ameaças contra os fundamentos do Estado de Direito de que é portadora a criminalidade transnacional no propósito de os minar e neutralizar. Neste mesmo domínio registram-se fraquezas e uma baixa eficácia no funcionamento das instituições dos Estados de Direito incumbidas do combate ao crime organizado. As polícias especializadas os serviços de informação e os tribunais. Estarão em causa no mesmo campo de análise a pertinência das políticas públicas e a qualidade e o profissionalismo dos agentes encarregados de as aplicar. Por outro lado a ineficácia das instituições e de políticas contribui para a geração de um clima de impunidade deixando subentendido de que tudo é possível e aceito mas com a agravante de os criminosos se apresentarem muitas vezes como benfeitores sociais. Segundo a pobreza e as frustrações das sociedades oeste-africanas que por cima estão sujeitas à manipulação pelo marketing consumista constitui outro fator de facilitação da infiltração e do recrutamento de cúmplices e de colaboradores dos narcotraficantes. A influência da pobreza destas sociedades deve-se juntar às tremendas desigualdades sociais exteriorizadas de forma enganadora pelos meios de comunicação social entre o modo de vida do centro rico e o modo de vida das periferias pobres e subdesenvolvidas. De um lado estaria o paraíso e de outro lado estaria o purgatório. Terceiro Todavia o mais grave em tudo isso são as posturas imediatistas concentradas numa notória fraqueza moral e política que está consubstanciada por sua vez na ausência de um projeto de sociedade sólido e execuível quer da parte dos agentes e das lideranças políticas dos Estados quer do lado dos agentes e das lideranças econômicas e sociais. Quarto por outro lado o comércio ilícito de drogas tem vindo a gerar lucros fabulosos de muitos bilhões de dólares. Quem se tem beneficiado desses avultados proventos? O certo é que o sistema financeiro mundial tem absorvido e rentabilizado este enorme capital financeiro. finalmente hoje reconhecer que os resultados mundiais do combate ao narcotráfico têm sido insuficientes. Está em causa a eficácia das estratégias internacionais preferencialmente repressivas adotadas e implementadas até agora. não precisariam de ser repensadas pois é urgente vencer a agressividade e a enorme capacidade de corrupção dos narcotraficantes. E como foram informados faço parte da Comissão Oeste Africana sobre a droga cuja sigla em inglês é OACD. A criação da OACD provém da tomada de consciência das ameaças e dos enormes riscos para a estabilidade e a segurança dos Estados e o futuro dos povos da região e da necessidade de reversão e da necessidade de reversão da situação existente facilitada pela inércia e pela ausência de uma intervenção mais firme e concertada contra o narcotráfico e as suas várias ramificações particularmente quando se tem constatado uma amálgama e troca de serviços entre estes narcotraficantes e os terroristas instalados no vasto território do Sahel Sahara. O ADC assume-se e age enquanto uma instância moral de influenciação junto das autoridades das organizações das sociedades civis e da própria CDO apelando à ação à concertação e à cooperação entre os governos as agências especializadas e as ONGs esforçando-se em estimular o diálogo útil e leal entre os respectivos agentes e a implicação de toda a sociedade neste combate de todos e por todos. O ACD funciona em Assembleias Gerais dos seus membros têm realizado estudos sobre a temática e têm promovido visitas aos países que abrange onde as suas missões têm dialogado com as entidades públicas e privadas. Prepara-se para a apresentação pública a meados deste ano de um relatório sobre a situação em que apresentará sugestões e recomendações destinadas aos Estados às sociedades civis e às agências internacionais. Está na sua agenda a realização de diligências para que esteja presente na reunião da Comissão dos Estupefacientes da ONU CND prevista para 17 a 21 de março próximo. Caras amigas e caros amigos são estas as ideias que desejo compartilhar convosco. Agradeço-vos pela vossa atenção e muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos